Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O ADS-B é uma tecnologia do mundo da aviação que está começando a ser implantado no mundo dos drones. E hoje na coluna do drone nós vamos mostrar para vocês o que é o ADS-B, como ele funciona e por que a gente tem que manter vigilante quanto o uso dos nossos drones mesmo com essa tecnologia. Salve, salve para você que está junto com a gente aqui na coluna drone, muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de poder falar um pouquinho sobre o mundo dos drones, você que curte esse tipo de hobby que pode virar uma profissão, aqui é o seu lugar, seja bem-vindo, aproveita você que está chegando agora, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo, se você está no computador, passa o mouse aqui em cima desse logotipo aqui, esse logo zinho aqui e se inscreva, você que está no celular, aqui embaixo, antes da descrição do vídeo tem um botãozinho inscreva-se e se inscreve pessoal, vou pedir uma força por favor pessoal, nós estamos crescendo bastante, peço por favor, se você já é inscrito, dá uma conferida, vê se ainda continua inscrito que o YouTube às vezes ele desinscreve sem, vamos dizer assim, sem querer, então dá uma conferidinha pessoal, muita gente assiste o nosso vídeo, acompanha o nosso canal, mas ainda não é inscrito, que tal se a gente fomentar o nosso hobby, deixar o nosso hobby cada vez mais visível aqui nessa plataforma para que mais pessoas se interesse, mais empresas também se interessam por esse hobby, aí vai baratear preço, vai facilitar muito para todos nós, então se inscreva agora aqui na coluna drone e também dos outros canais de drone também, pessoal, depois desse momento aí de choradeira aí, mas uma coisa importante, hoje nós vamos falar aqui na coluna drone uma coisa que eu tenho acompanhado recentemente, em virtude aí do lançamento aí do Mavic 2 que está bem próximo, que é o uso né, que já tá, já tá sendo falado já tem um algum, algum tempo né, sobre o uso da tecnologia ADS-B né, que é, a gente conhece, nós que mexemos com aviação, a gente já conhece essa tecnologia, no caso usando aqui dos drones, tá certo? Mas é, e aí eu também acompanhado, como vocês sabem, eu acompanho mais de 20 grupos de drones, né, todo grupo de drones eu acabo entrando pra, pra poder acompanhar, né, e muito obrigado pra vocês que me aguentam nesses grupos aí, eu percebi que, é, tá gerando uma, algumas coisas que, ah, digamos assim, que elas não são tão exatas, não é, sobre, é, aumentar aí, né, o uso do ADS-B, pra aumentar, permitir aí, o pessoal, a, vamos dizer assim, a negligenciar a sua, a sua atenção, ao sua, ao respeito, as regras aí, principalmente em relação à altitude, né, porque acha que, porque vai ter o ADS-B, vai ver as aeronaves ali voando, é, no, 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 no display do seu celular, e aí eu vou poder voar bem alto, e não é assim, pessoal, e hoje vocês vão entender exatamente porquê, tá bom? Bom, mas, antes de, de, de nós entendermos o que que é o ADS-B, a gente tem que entender o porquê que tá acontecendo isso de, de, eles quererem implementar essa tecnologia que era até então exclusiva de aeronaves, né, aeronaves reais, ah, porque afinal de contas que é uma aeronave, mas, ah, por que que eles estão querendo implementar isso, né, tá ocorrendo bastante, né, ou, até agora, até deu uma diminuída, né, mas até, até então, tava ocorrendo, acontecendo bastante aí, de pessoas aí, sem, ah, ah, quaisquer tipo de responsabilidade, pessoas que, às vezes, até por questão, sei lá, às vezes, nem culposa, mas danosa, não é, né, dolosas, não é, pessoas querendo aí, ah, colocar risco à navegação aérea, é, com o uso de drones, e dos drones que eu tô me referindo, é, mais drones dessa classe aqui, que aqui na colônia chama de drones premium, voando a grandes altitudes, não é, e perto ou não de, de aeroportos, né, às vezes, é, e assim, pessoal, pessoal, pra nós que, que trabalhamos com aviação, pra nós que, que somos profissionais, é, é, do ar, só Deus sabe o quanto que a gente fica preocupado por causa desse tipo de, de acontecimento, e aí, lá nos Estados Unidos, tava acontecendo um burburinho bem grande, não é, e a DJI acabou, ah, falando assim, não, não vou ficar parada, vou tentar me mexer por aqui, porque se, de repente, eles, é, por causa da irresponsabilidade das pessoas, ah, eles simplesmente vieram com uma lei, proibindo o uso dos drones, ah, meu, o faturamento da DJI, digamos que até 70% é de drones dessa classe aqui, então, pode vir a colapsar esse, o mercado da DJI, aí, então, pra mostrar, pro, pro FA, lá, pro FA, pra EASA, no caso da, 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 da Europa, no caso dos Estados Unidos, e até mesmo aqui, a NAC, aqui no Brasil, eles começaram, aí, implementar alguma coisa, fazer alguma coisa pra tentar diminuir esse problema, tá, dessa, de esses, desses safados, aí, que fica voando, ah, perto de aeroporto com drones, tá certo? Muito bem, e aí, o que concorre, que ocorre, pessoal eles viram que é melhor fazer aí o que seria mais fácil para fazer era implementar a tecnologia que já existe que a adsb bom mas pra poder a gente entender o que é o que é o adsb primeiro nós temos que entender o que é um transponder como é que as aeronaves são enxergadas na tela radar de um controlador para você depois a gente conseguir entender como é que o a dji quer fazer mais ou menos parecido com o no caso dos drones o o adsb ele é um acrônimo é de adsb significa automatic dependentes surveillance broadcast se a gente faz uma transmissão literal a transmissão de vigilância dependente automática como é que funciona no caso de um transponder tradicional o transponder ele é um aparelhinho que é esse que vocês estão vendo aqui tá esse aparelho aqui você ele está instalado no painel do avião e esse aparelho aqui ele envia é o melhor o radar transmite lá o radar do solo lá no solo ele transmite uma um pulso eletrônico que a gente chama de de pergunta esse transponder recebe essa pergunta e emite uma vamos dizer assim uma resposta por radar secundário o que são aqui perguntas são essas e que respostam essa pergunta ele vamos dizer assim ele pergunta assim qual é a sua aeronave não é qualquer aeronave é quem é você aí o transponder recebe aquele impulso e transmite o a identificação da aeronave que essa identificação da aeronave é o código transponder que a gente coloca nessa janela janela que vocês estão vendo aqui tá aonde está escrito aí é esses números aqui essa janela é que transmite é vai transmitir aquela é esses números que a gente coloca ali durante a que o controlador manda para a gente e aí esse código aqui ele a esse código mais a altitude e alguns casos também a velocidade outros dados né importante dependendo do tipo de transponder eles são enviados via resposta lá para o radar de solo tá certo então o transponder ele puramente ele é um equipamento que transmite e recebe ondas eletromagnéticas e transmite dados da aeronave da posição da aeronave dentro desse aparelho aqui pessoal tem existir uma um um altímetro ser muito semelhante a um altímetro que a gente tem no painel né com uma cápsula aneroide muita a maioria dos casos é uma cápsula aneroide tal igualzinho um altímetro então a altitude que ele tá mostrando ali é proveniente né que a altitude que o controlador vê vem não da aeronave mas vem do transponder que está instalado na aeronave tá certo então é assim que acontece a identificação outra coisa que o transponder também faz é o que ele conversa através de de dados né dados eletromagnéticos né sinais eletromagnéticos melhor dizendo ele emite dados para todo para toda uma região aonde aquela aeronave está sobrevoando então tem uma antena baixo aqui embaixo em cima da aeronave no nosso caso lá é em cima e essa esse esse dado aqui ele emite um algumas informações que permite com que outras aeronave tiver voando naquela região onde ele tá voando eles acabam se conversar os transponder acabam se conversando entre si e aí permite com que apareça essas informações na tela da aeronave eu vou mostrar para vocês aqui uma foto que eu tirei tá aqui mostrada seguinte ó tá aqui a foto é eu tirei essa foto aqui para mostrar que na verdade para mostrar comandante uma o slip indicator né que tava com uma alteração a isso aqui é só que esse painel aqui é dessa aeronave aqui nesse gordo que vocês estão vendo aqui sou eu tá eu tô sentado aí no no na entrada aí da aeronave eu vou é esse avião né eu tenho carteira desse avião e do cj3 também né que é um avião um pouquinho maior que é compartilha o mesmo painel pois bem o que eu quero mostrar aqui é o seguinte pessoal é o seguinte ó então tá aqui o painel esse aqui ó o que chama de pfd tá o pfd ele fica do lado tem para ambos pilotos e aqui ó nós temos aqui isso aqui isso aqui a gente usa na tela inicial vamos dizer assim tá vocês estão vendo aqui ó esse esse losangulo aqui esse sinal de positivo e 18 e essa seta para baixo aqui nós tava aqui acho que nós távamos indo para BH não para Vitória e e aí eu vi esse tráfego aqui nós temos esse arco aqui de 25 milhas tá esse aqui um arco de 25 milhas e aqui nós temos aí é isso aqui que a gente vê que quando a gente fala assim transponder isso aqui para nós é uma aeronave esse losangulo a gente chama que é usado o do tiques do do avião tiques é o sistema que dá dos transponders que fica conversando entre si para evitar uma colisão em volta certo esse mais aqui significa que essa aeronave está a 1.800 pés acima da onde nós estamos na altitude que nós estamos nós estamos a 27 mil pés então tem uma aeronave aqui a 20 milhas mais ou menos de nós a 1.800 pés acima de nós se tivesse negativo estaria 1.800 pés abaixo de nós entendeu esse esse setinha aqui né tá indicando o que tá indicando que essa aeronave ela tá descendo tá certo então se a gente para poder é dependendo da situação a gente tem que pedir ou então com o próprio controlador na verdade ele sempre solicita para gente uma outra proa a gente sai da proa e vai para outro caminho então essa aqui é a visualização informação que a gente tem das aeronaves em voo e é mais ou menos isso aqui que a DJI quer fazer só que no caso do uso de drones eles querem que a gente veja essa mais ou menos essa imagem não é ou esse esquema aí né de 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 alerta de colisão né de ou melhor alerta para aeronaves que estão sobrevoando no determinado local tá certo como isso bastante semelhante ao uso do a que a gente usa do aplicativo fly radar ou então radar box que eu vou mostrar aqui pra vocês que é esse aqui ó isso aqui pessoal é um famosíssimo programa chamado flight radar 24 também existe o radar box né existe outras opções para poder é nossa tem avião voando cara nós estamos na época de quarentena não tem avião no céu no brasil meu deus do céu aqui achei o mano do céu mas é o seguinte ó tem aqui ó tá vendo essa aeronave voando deixa eu ver se eu dou um zoom aqui também nessa aeronave aqui esse aqui é um sideral 9521 essa aeronave aqui quando você clica aqui você tem uma série de informações clica aqui more info você tem uma série de informações você tem a informação de qual a nave é o tipo da aeronave o registration que é o nome da aeronave a altitude que esse avião tá voando track a proa magnética que o avião tá voando no caso da 34343 a ground speed que a velocidade do avião em relação ao solo tá e aqui é o que nos interessa isso aqui que nos interessa mais tá vendo aqui ó data source ads ads b aqui nós temos a identificação o endereço desse ads e aqui ó tá vendo longitude e latitude e longitude e é aqui que entra a a nossa a que é a parte mais importante diferentemente do transponder no caso do adsb ele também transmite essas informações aqui de coordenadas geográficas também tá certo além da coordenada geográfica ela mostra também a velocidade da aeronave voando mesmo ou seja não é um radar que tá fazendo os cálculos para saber qual mais ou menos a velocidade do avião não aqui o avião está transmitindo esses dados tá certo por exemplo o o adsb né que é um é uma vamos dizer ser uma geração uma segunda geração de transponder também transmite a altitude da aeronave o adsb também transmite a informações do tipo do avião e inclusive a pro a rota que esse avião através da 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 desses dados aqui você consegue traçar tem muito mais precisão atenção na no controle de tráfego aéreo e por que que eu tô falando tudo isso pessoal porque é o seguinte para ter essa informação aqui desse aviãozinho amarelinho voando aqui é eu preciso de um aplicativo eu preciso de uma de um site ou um servidor para que ele pegue essas informações de latitude e longitude e altitude e converter essas informações para uma forma que a gente possa ver graficamente na tela do celular ou na tela do seu aplicativo dji go 4 ou dji fly ou seja lá o que for entendeu então você você precisa de um aplicativo né ou melhor um site ou então um provedor ou um servidor que ele vai pegar aquelas informações de de lote de lote de latitude e longitude e vai converter através do google maps vai converter em posição geográfica tá certo então o adsb ele faz exatamente isso diferentemente transponder transponder é comunicação via rádio o adsb é data link tá certo é uma transmissão de 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 data link e aí você pode estar perguntando vá você tá falando esse monte de ladainha aí e você quer chegar aonde o que eu quero chegar pessoal é o seguinte nem todas as aeronaves mesmo aeronaves jato mesmo aeronave turbo hélice de alta performance tem esse sistema de adsb instalado nas suas aeronaves tá certo aí tem muita gente que fala assim não mas em 2020 já todas aeronaves tem que ter negativo não não é assim que 2020 estudar ajustar o foco aqui né que 2020 todas aeronaves tem que ter o adsb na verdade em 2020 as aeronaves que queiram voar para o espaço aéreo norte americano deve ter não significa que todas aeronaves no brasil voando aqui no brasil tem que ter um exemplo disso a uma das aeronaves o cj3 por exemplo que que eu voei ele é um jato um avião que tem mais o peso de decolagem 47 mil toneladas 7 mil quilos menos dizendo e ele não tem o adsb instalado por quê porque a gente não fazia voos para com ele e para os estados unidos então então você pode enquanto as empresas o anac ela permite postergar na que o dc permite postergar esse tempo pessoal vai deixando mais para frente aí para poder instalar o sistema adsb em suas aeronaves entenderam pessoal então não pode ficar achando acreditando cegamente nisso que todas as aeronaves você tem no seu dji air que está sendo vai ser lançado aqui os próximos dias que você tem um adsb instalado no 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 seu no seu drone você vai ver todas aeronaves não você não vai ver até porque tem muitos lugares você não precisa nem de transponder para você voar você não precisa nem ter rádio para você voar com aqueles monomotores menores né o pessoal chama é erroneamente de teco teco né mas um avião caro para cacete o pessoal já não teco mas não necessariamente você vai ter que você tem que ter um transponder instalado você tem que ter um adsb instalado entendeu isso é que faz com que a gente não avião não pode simplesmente abrir mão da nossa segurança do nosso cuidado tá certo pessoal eu não costumo quem me conhece né sabe que eu não costumo ficar misturando né eu não gosto muito ficar falando sobre aviação aqui no canal de drones tal porque o pessoal de aviação é muito assim você não pode falar de nada não pode falar nada errado o pessoal já escreve um monte de coisa e fica com tudo bebê não sei o que eu odeio isso não gosto disso e aqui o pessoal do drone né o pessoal droneiro é muito mais acessível entende quando a gente fala alguma coisa assim ajuda a gente explicando alguma coisa e tudo mais né bem legal então eu não gosto de misturar as coisas mas nesse caso aqui do adsb pessoal eu tenho que sim que por por eu ser usuário aí do transporte aéreo e por ser um profissional do transporte aéreo eu faço questão de chamar a atenção de vocês tá logo logo essas aeronaves esses esses drones vão estar voando por aí e o pessoal vai achar que porque tem a dsb desses drones vai poder voar assim no limite máximo ah não tem nenhum vai chegar aqui nesse nesse no aplicativo lá no dia e lá dia e pai por exemplo aí vai olhar assim não tem nenhum avião voando aqui ah beleza eu vou poder subir para 500 metros de altura não não faça isso tá tem muito helicóptero voando e você não está vendo tem muito helicóptero voando aqui a gente não vê porque ó tá vendo tudo bem que tá bem reduzido o tráfego aéreo mas não tá tão assim tenho certeza que tem mais aviões voando aqui do que dessa quantidade pouquíssimo que tá aqui tá certo é que tem muito avião que não tem o adsb instalado ainda e tem muitos outros aeronaves que nem obrigatório transporte ter ali a bordo não são obrigatórios somente voando aí na fir aí na fir que são regiões que tem onde não precisa de tanto controle tráfego aéreo tá certo então pessoal então toma cuidado aí pessoal eu sei que a gente ficou um pouquinho longa essa explicação mas é importante eu faço questão de falar nisso porque só quem voa fica sabe ou a preocupação que a gente tem quando está aproximando de uma de um de um aeroporto no aeroporto especialmente aí lugar densamente povoado tal gente a gente não consegue ver drone voando tá certo moçada a gente não consegue ver tá e mesmo a aeronave tendo o seu drone tendo a dsb eu não sei dizer se de repente nós vamos ter na na cabine ali a visualização do drone entendeu que às vezes o cara tem para ele mas a gente voando a gente não tem essa visualização atenção nesse bom então é isso que eu quero deixar bem claro para vocês e pessoal só mais uma coisa a título de compreensão de a vocês entenderam a gravidade esse durante aqui por exemplo ele sobe até no máximo 500 metros gente 500 metros é a altitude que a gente a gente interceptou lá de lope com congonhas mais ou menos aí 1500 metros de altura 1400 1600 metros mais ou menos né a gente passa o externo mais ou menos aí 1500 metros 1400 metros de altura para pousar em congonhas por exemplo de repente um troço de está voando na mesma altitude que a gente tá certo então pessoal faço questão de por favor pedir ajuda de vocês aí encarecidamente você tem tem aí seu grupo do whatsapp envia esse esse recadinho pessoal 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 eu sei que pode aparecer que lá eu tá querendo divulgação não sei o que não não quero divulgação não quero é é fama não pessoal afinal de contas eu nem apareço nos vídeos o que eu falo é de preocupação porque além de voar esses esses jatos executivo eu também vou monomotores igual esse aqui ó tá e esses aqui a gente voa muitas vezes 3.500 pés 4.000 pés em voo de cruzeiro dentro da cidade de são paulo por exemplo tá certo pessoal então peço por favor dá esse erro pra gente encaminhe essa mensagem pessoal para entender o que que é o adsb porque isso aqui vai se vai se popularizar nos drones e a gente precisa de gente responsável para a gente nunca perder o direito de a gente ter o nosso a nosso ou nossa profissão ou nosso divertimento nossa nosso hobby certinho então pessoal tá explicado então o que que o adsb porque que a gente não pode ficar tanto achando que pode ficar fazer o que quer com drone certo curte drones gosto do assunto então se inscreva aqui embaixo aqui na coluna drone então aqui por favor pessoal dá essa força aqui na coluna drone se inscreva mesmo só ajuda a gente por favor a gente vai ficar muito feliz em ver vocês aqui sempre conosco e a gente se vê no próximo vídeo